Eu convido o boy do sertão, um garoto que progride dia a dia, vai com Deus garotão, vai embora boy do sertão, comando o mundo em cadê as palmas, o incentivo ao menino, isso que é bonito, isso que é bonito, isso que é bonito, a salva de palmas a ele, vai lá boy, é o povo que quer te ver garoto. Obrigado Azabranco, obrigado pela oportunidade mais uma vez dessa força que esse menino me dá, vai partir no touro ali na esquerda, o Lando Correia de Tacunha, ele é de Olímpia, sai pra touro cometendo o fórmigão. Sensacional menino, nossa senhora, balança o chão, de segura, puxa na corda, ele acompanha o boy, uma salva de palmas. Música